A partida de hoje, Abílio, destruiu. Abílio, o que você tem a dizer hoje dessa partida? Tenho a dizer que não só foi eu, foi o time todo que contribuiu para isso acontecer. Primeiramente agradecer a gente e depois agradecer a todos do time que batalhou e conseguimos a vitória. Muito obrigado, Abílio. Então vamos chamar aqui agora o nosso meia, destruidor, que machucou, mas fez um belo jogo, fez o gol, autou de mais um gol. E a gente quer saber o que você tem a falar hoje dessa partida? Primeiramente agradecer a Deus, né? Agradecer pela partida, primeiramente pela vitória, né? Vitória, Boca Junta, parabéns aí. A galera que entrou, deu conta do recado e a gente é isso aí, a família é um grupo. A gente tem que estar com a cabeça, não ganhou nada, pé no chão aí para a próxima partida, é isso aí. Então a fé e a vontade na ponta da chuteira e rumo ao título aí, se Deus quiser. Muito obrigado, Thiago. Queremos chamar agora o nosso amigo Conca. Autor de mais um gol. Da vitória. Da vitória. Conca, o que você tem a falar dessa partida de hoje? Bem, começo de partida, uma boa tarde a todos. Tenho tempo para falar é sobre a minha equipe, que começamos com o pé direito. A gente também não imaginava ser 3x1, mas com certeza a vitória em primeiro lugar. Um agradecimento ao time dos meninos também, que são um time ótimo. Mas graças a Deus, hoje foi o nosso dia. E muito obrigado a todos. Agora a gente quer chamar o gás do time. E muito obrigado a todos.